Hoje eu tenho muitas novidades do Boticário, maravilhosas pra dividir com vocês. Tem lançamento, relançamento, tem produtos que eu fiz backup porque eu tô viciada em usar, então vem comigo pra conferir tudo. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz e animada pra compartilhar com vocês as novidades que chegaram por aqui. Tem novidades do Boticário, tem novidades da Eudora também. Tem lançamentos incríveis que eu tava super curiosa pra conhecer, pra dividir com vocês. E, gente, o vídeo de hoje tá mega especial porque são produtos maravilhosos. Eu espero muito que vocês gostem. E eu quero começar por um lançamento que, na verdade, é um relançamento da marca. E eu tô falando do clássico Macherri, que o Boticário trouxe novamente. E eu acho que a marca arrasou porque trouxe o Macherri na embalagem antiga, na caixa antiga, trazendo de volta toda a nostalgia, todo o significado. O Macherri é um perfume que fez parte da história de muitas pessoas. Inclusive, foi um perfume que uma amiga minha usou por muito tempo. Eu não cheguei a usar tanto o Macherri. Eu lembro que eu tive um frasco, se eu não me engano, na minha adolescência. Mas essa minha amiga, ela usava muito. E eu sempre lembro tanto o cheiro do Carpe Diem quanto o Macherri. E ela sempre usava, eram os dois perfumes que ela mais gostava. Inclusive, quando o Boticário voltou, até comentei com ela. Um beijo, hi, minha amiga. E, gente, esse perfume é muito gostoso. E ele veio carregado de sentimentos e de lembranças boas. E eu quero saber aí quem tava na expectativa pra esse perfume voltar. Eu sempre recebi vários comentários aqui no canal de pessoas que tinham esse desejo de que o Macherri voltasse. Então, se você é uma dessas pessoas, deixa nos comentários. E eu fiquei encantada pela apresentação. É um perfume de 100ml. Aqui vem escrito, né, Macherri, o cheirinho querido da O Boticário. O frasco. Aqui atrás tem todas as informações. Ele é um desodorante colônia, ou seja, ele é na concentração de um eau de toalé. A família olfativa dele é floral musk. E é exatamente isso que ele entrega. Um cheiro fresco, super confortável. A abertura é essa abertura aqui de cima, que é uma dobradura, que é muito fofa. Gente, eu fiquei encantada com esses detalhes. Com certeza, vou trazer pra vocês uma resenha completinha. Aqui fala, todo mundo já teve vontade de voltar no tempo, né? Macherri, o cheirinho querido de O Boticário, que fez parte de momentos que a gente adora relembrar, voltou em edição especial. Então, a O Boticário já informou pra gente que é uma edição especial. Então, se você tá aí na querência de adquirir, não espere, não perca tempo, porque a O Boticário lança e pra tirar de linha é rapidinho. Vocês sabem como que funciona. Vou mostrar pra vocês o frasco. Eu tenho usado bastante pra poder trazer a resenha pra vocês. E que felicidade ter esse perfume de volta, viu? O frasco é muito lindo. E eu lembro, quando eu era adolescente, que eu ia à loja da O Boticário, sentir os perfumes, conhecer, lembro desse frasco, lembro da minha amiga Rai. Então, assim, traz muitas memórias. É um cheirinho muito gostoso. Ele tem uma lavanda muito gostosa, muito diferenciada. Vou até borrifar aqui pra sentir. É um cheiro que acalma, que traz bem-estar. Dá pra ser usado tanto por crianças, por crianças grandes como nós, por que não? Eu acho que é um cheiro infanto-juvenil, mas que vai aí atingir todas as idades, porque é um cheiro bem confortável e super agradável. Veio também o hidratante. É mais uma novidade que chegou por aqui, que é uma hidratante de 200ml. E tem também essa mesma apresentação. Gente, tá a coisa mais linda. E todas essas novidades que eu tô trazendo aqui pra vocês vieram de onde? Lá da loja da Ligia, que é a minha consultora. Ela é a minha consultora Boticário, Dora Natura Avon. Eu compro todos os meus nacionais com ela. E eu sempre deixo pra vocês, na descrição do vídeo, a loja da Ligia. Ela tem uma loja super completa no Shopee, que tá de volta. Quem me acompanha aí sabe que a loja dela passou por algumas mudanças, mas já tá de volta, tá tudo resolvido. E a Ligia também vende por outras plataformas. Então tá aqui embaixo pra você escolher aí qual é a melhor pra você. E com a Ligia a certeza do melhor preço e do melhor atendimento. Então essa duplinha deliciosa, super cheirosa, confortável, chegou por aqui. Já tô usando em breve, vou trazer resenha pra vocês. Gosto de usar bastante, testar, pra poder trazer pra vocês todas as minhas percepções, como se comportou na minha pele. E eu tava muito ansiosa pra ter de volta na minha coleção. Eu sei que assim como eu, muitas pessoas ficaram felizes. É um perfume que eu usei, mas ele não marcou tanto a minha vida. Mas eu sei que marcou a vida de muitas pessoas. Então tô muito feliz de ter a oportunidade de ter esse clássico aqui na minha coleção. E de saber que ele vai fazer aí a alegria de muitas pessoas também. Ah, o Boticário tá nessa, né? De prometer que alguns clássicos vão voltar. Recentemente tiveram até algumas polêmicas, enfim. Mas eu acho que a marca tá trazendo esse gostinho de quero mais dos perfumes. E que alguns clássicos vão sim voltar. Vamos ficar aí no aguardo. E como a marca informou, é edição limitada. Eu cheguei a conversar com a Ligia. Ela falou que não tem tantas unidades assim disponíveis. Então se você quiser adquirir, não perde tempo pra você não correr o risco aí de ficar sem o seu. Outro super lançamento de uma das linhas mais chiques do Boticário. Chegou por aqui o Lili Le Parfum. Eu não criei tantas expectativas com esse perfume. Vocês sabem que o Lili Eau de Parfum não é a minha fragrância favorita da linha. Eu tenho aqui na minha coleção de 30ml. Coincidentemente, o Boticário lançou o Le Parfum também na volumetria de 30ml. E aí eu fiquei na curiosidade de qualquer forma pra poder conhecer. Pra poder trazer aqui pra vocês. Não criei expectativas por conta do tradicional do Eau de Parfum. Vou mostrar pra vocês a apresentação que é a mesma do Eau de Parfum. A caixa tem a proteção. Tem aquela caixinha de dentro pra proteger o perfume. Vou pegar aqui o frasco. O frasco é o mesmo do Lili tradicional do Eau de Parfum. A cor do líquido que é diferente. Esse meu aqui já veio com o líquido mais escuro. E assim, eu não criei expectativas. Mas quando ele chegou, ele me agradou bastante. Já adianto pra quem não tá aí por dentro desse lançamento. O Le Parfum. O Lili Le Parfum. Ele veio apenas na volumetria de 30ml. É um perfume mais caro. Essa fragrância, se eu não me engano, no preço cheio. Ela sai por 299, 300 reais arredondando. Mas a gente tem que lembrar também que trata-se de um perfume na concentração parfum. Esse é o Lili Le Parfum. Com essa concentração parfum. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Eau de Toilet. Eau de Parfum. Parfum. Que é uma concentração altíssima de essências. Acima de Parfum, é apenas o extrato. Então, é uma das maiores concentrações de essência da perfumaria. Então, a gente tem que reconhecer a qualidade. A qualidade de matérias-primas. É um perfume que eu gostei bastante. Vou borrifar aqui pra poder sentir com vocês. Tenho usado. Eu tenho várias ressalvas em relação a ele. Pra poder falar com vocês. Isso eu vou trazer na resenha. Mas eu já adianto que é um perfume bem construído. Bem diferente do Lili Eau de Parfum. Quando eu fiquei sabendo desse lançamento. Eu imaginei que seria o mesmo cheiro. Só que com uma maior concentração de essências. E é nisso que ele me surpreendeu. Porque é outra fragrância. É um perfume bem diferente. Com outras notas. Uma construção muito gostosa. Carrega, sim, o DNA do Eau de Parfum. Mas lá no fundo. Ele tem uma construção muito rica. E eu quero trazer pra vocês. Como eu disse. A resenha completinha. Pra falar os detalhes. Acredito que ele vai valer a pena. Pra um público específico. Principalmente se você aí é apaixonada. Pela linha Lili. Se você coleciona. Eu trouxe. Porque eu coleciono a linha Lili. E também porque eu queria. Trazer pra vocês aqui. As minhas impressões. E dizer tudo o que eu acho. Então em breve. Eu conto todos os detalhes pra vocês. A Roboticário. Apresenta ele pra gente. Da seguinte forma. Lili acredita que uma mulher delicada. E sensível. Também pode ser forte. Empoderada. Com essa inspiração feminina. Traz toda a exuberância. Da mais fina perfumaria mundial. Em seu primeiro parfum. E é exatamente isso. Esse é o primeiro parfum da Roboticário. Então é um perfume especial. Entendo. Porque eles quiseram trazer na linha Lili. Porque é uma linha de muito sucesso. Então é o primeiro parfum da marca. E eu quis também ter exatamente por essa história. Por ter aqui na minha coleção. O primeiro parfum da Roboticário. Com alta concentração de fragrância. Combina as formas mais puras de jasmin e narciso. A intensidade da gardenia. Que unidos a elegância do sândalo e da vanilla bourbon. Despertam um perfume incomparável. Um tributo à assinatura floral. E ao exclusivo em florage. Delicadeza e intensidade. Que exalam elegância e sofisticação. E ele é classificado como um floral. Um bouquet floral. E é exatamente isso que ele entrega. Ele é um perfume floral. Elegante. Ele tem ao mesmo tempo. Que ele tem uma delicadeza na construção. Ele é bem marcante. É um perfume que eu gostei. Veio para enaltecer a nossa perfumaria nacional. Porque carrega sim muita qualidade. Enfim. Em breve. Eu conto todos os detalhes deles para vocês. E se você quiser adquirir com a Ligia. Entre em contato com ela. Porque com ela a gente consegue aquele melhor preço. Então vocês deem uma olhada. Quem tiver afim de adquirir o Lili Le Parfum. E eu sempre estou aqui falando com vocês. De precinho, de economia. Por isso eu sempre recomendo a loja da Ligia. E eu quero trazer uma dica para você economizar em dobro. Que é sobre o Cuponomia. Eu sei que muitos de vocês já conhecem. Já usam o Cuponomia. Mas se você ainda não conhece. Você está perdendo dinheiro. Porque o Cuponomia é um site. Onde você se cadastra. E você consegue comprar com cupons de desconto. E cashback. Exatamente. O cashback. É você receber parte do dinheiro de volta na sua conta. E o Cuponomia tem mais de 2 mil lojas cadastradas. Todas essas lojas que a gente já compra. Que a gente ama. Como Shopee, Americanas, Amazon, Época Cosméticos, Naturo, Boticário. Milhares de lojas com cupons e com cashback. E nada melhor do que comprar e receber parte do dinheiro de volta. Não é mesmo? Então aproveite. Use o Cuponomia para você economizar ainda mais nas suas compras online. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Porque você se cadastrando por esse link que vai estar aqui na descrição. Você já ganha 5 reais direto na sua conta do Cuponomia. E completando 20 reais na sua conta. Você já consegue resgatar esse cashback direto na sua conta bancária. Pois é. É a economia que vai virar dinheiro de volta no seu bolso. Então aproveite. Se cadastra no link que está aqui embaixo no Cuponomia. Eu comentei com vocês que tem backup. Pois é. Tem backup. Tem backup. E quem me acompanha aqui já deve imaginar quais são esses backups. São lançamentos recentes da Oboticário. Eu não sou tanto de fazer backup. Já comentei aqui com vocês várias vezes. Eu faço backup daquilo que eu realmente gosto. Que eu uso bastante. Porque eu já tenho muita coisa aqui na minha coleção. Então eu não costumo fazer só aquilo que me conquiste. Que eu assim. Não quero ficar sem aqueles tops da minha coleção. Então. Esses são tops da minha coleção. E são da linha Babalu. Eu fiz backup do de morango. Eu fiz backup para um de 400ml. Quem me acompanha aqui viu que eu tenho o de uva e o de morango de 200ml. Mas aí eu adquiri mais um de morango de 400ml. E mais um de uva de 200ml. Mas Ju, você chegou a comentar. Que você gostou mais do de uva. Pois é. Eu gostei mais do de uva. Mas eu tenho mais perfumes na vibe do de morango do que no de uva. Então eu já tenho o de uva de 200ml. Mas esse de 200ml aqui vai me suprir por bastante tempo. E esse daqui. O de morango. Eu tenho o de 200ml. Mas ele também já está só indo. Porque eu tenho mais perfumes para combinar. Então por isso. Eu adquiri o backup dessa forma. E eu adquiri também o backup dos sabonetes. Então tem aqui o sabonete de morango. Sabonete líquido em calda. E tem aqui o sabonete líquido em calda de uva. Que são os meus backups maravilhosos. Por quê? Essa linha Babaloo. Eu até brinco com a Lígia. A Lígia não tem maturidade para essa linha Babaloo. E vocês sabem que tem resenha do de morango aqui no canal. E tem resenha do de uva. Falei sobre todos os produtos da linha Babaloo que lançaram. Tem resenha também da linha de Tutti Frutti. Quando lançou eu contei tudo para vocês. E eu também fiz um vídeo combinando perfumes com esses dois hidratantes aqui. Então tem um vídeo só com hidratante de uva. E perfumes para você combinar. E só com hidratante de morango. E os perfumes para você combinar. Então consegui trazer alguns conteúdos para vocês. E essa linha é deliciosa. Dá água na boca. O Boticário arrasou. Conseguiu imprimir principalmente nesse aqui de uva. O cheirinho do Babaloo. Quando a gente está mascando ali aquela caldinha deliciosa do Babaloo. O adocicado. O de morango ele já me traz uma sensação. Quando a gente começa a mascar. Que une a casquinha com a calda. Mas ele me traz uma lembrança também um pouquinho de Nesquik. Eu amei. Eu achei sensacional. São deliciosos. São cheiros viciantes. E que eu não quero ficar sem por um bom tempo. Então por isso garantiu os meus backups. E para quem ainda está na querência da linha Babaloo. Eu sei que a Ligia tem algumas unidades. Mas corre. Porque esgota super rápido. Vocês sabem quando o Boticário tira. Tira mesmo. E aproveita para adquirir com a Ligia. Porque ela tem o melhor preço. E se você ama perfumes. Gosta de ficar por dentro dos lançamentos. Te convido a se inscrever no canal aqui embaixo. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Para não perder nenhuma novidade. Estou sempre compartilhando aqui com vocês os lançamentos. O próximo é um lançamento de uma linha super querida da Eudora. Que é o Velvet Authentic. Imaginem um perfume. Onde eu não criei nenhuma expectativa. E imaginei que ele poderia ser mais do mesmo. E não dei muita bola para ele. Quando ele chegou aqui. Eu fiquei apaixonada. E ele se tornou um dos meus favoritos. Com certeza da linha. Porque eu achei que ele tem um docinho. Mas ao mesmo tempo ele é super agradável. Eu vou mostrar para vocês de pertinho. A apresentação. Vou trazer sim. Resenha para vocês. Completinha. É um perfume de 100ml. Na concentração de um desodorante colônia. Ou seja. Ele é um eau de toalé. Aqui em cima tem esse símbolo. A linha mudou os frascos. A linha está com frascos diferentes. A caixinha é simples. Não tem aquela proteção. Vou mostrar para vocês o frasco de pertinho. Está super bonito. Vocês podem ver que o meu já está ousado. Que eu estou usando para poder trazer resenha para vocês. E é um perfume. Que a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Eu acho que ele carrega um ótimo custo-benefício. Vocês já vão encontrar. É lançamento. Mas vocês já encontram lá na loja da Ligia. Por um preço sensacional. Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Esse perfume está saindo na loja dela por R$59. R$59. Exatamente. Um perfume super gostoso. Confortável. Versátil. Entrega. Sabe aquele perfume que entrega muito mais do que custa? É o caso desse daqui. Vou contar para vocês como que a Eudora apresenta para a gente. Para vocês terem uma noção. E aqui diz o seguinte. Eudora Velvet acredita que não há nada tão único e verdadeiro. Quanto ser você mesma. Incrível, né? Por isso traz uma fragrância autêntica pelo brilho inebriante da mandarina. Feminilidade única da magnólia. E tonalidades aditivas de pralinê e patchouli. Eudora Velvet autêntica. A sua personalidade autêntica te faz única. Ele é da família olfativa florental frutal. É exatamente o que eu sinto. E aqui a marca destaca a mandarina. Como eu falei. Magnólia, pralinê e patchouli. E é muito do que eu sinto nessa fragrância. Só que eu sinto também, além dessa mandarina. Tô borrifando, ó. O borrifador é super bom. Eu sinto também, além dessa mandarina. Algo aqui trabalhado como se fossem algumas frutas. Que puxam para essa sensação de frutas vermelhas. Ele é realmente, sim, adocicado na base. Eu acho que quem gosta do Miss Florale tem tudo para gostar dele. Eu acho que ele tem algumas semelhanças com o seu irmãozinho mais velho. Só que eu achei ele menos doce do que o Miss Florale. À medida que o Miss Florale vai evoluindo, ele vai ficando mais doce, mais cremoso. Mas esse aqui ele já parte para algo um pouco mais fresco, mais elegante. Acho que por conta do patchouli que ele tem na base. Então ele tem esse lado frutado, fresquinho, azedinho na saída. E essa base mais elegante. Mas sem perder também a doçura, esse lado adocicado. Eu achei bem interessante. Não é um perfume extremamente diferente. Eu tenho outros aqui na minha coleção nessa vibe. Inclusive vou trazer para vocês essas comparações na resenha. Mas eu achei que pela fragrância, pelo que ele custa e pelo que ele entrega, uma excelente opção. Não é tão diferenciado, mas é um perfume super agradável e muito gostoso. Aquele tipo de fragrância que você vai poder usar tranquilamente no seu dia a dia. Para poder trabalhar. Na minha pele tem tido um desempenho mediano super legal. Então já estou dando um spoiler para vocês aí da resenha. Então é mais um super lançamento que chegou por aqui. Que em breve eu conto todos os detalhes para vocês. E eu tenho mais um lançamento da Eudora que me conquistou. É um splash. E eu estou falando desse aqui da linha Instance. Que é o Instance Cereja e Amêndoas. Um splash de 200ml. Já adianto para vocês que é um splash muito gostoso. Eu tenho um carinho muito especial pela linha Instance. Vocês podem ver o tanto que eu já usei. Ele vem bem cheinho. Estou testando também para poder contar tudo para vocês. É um cheiro bem gostoso. Não adquiri hidratante. Porque eu tenho muitos hidratantes aqui na minha coleção. Inclusive hidratantes que eu vou conseguir combinar com ele. Vocês sabem que eu sou muito criteriosa com hidratante. Por exemplo. O que chegou aqui que eu mostrei para vocês. O hidratante de uma xerri. É por conta de toda a história. Por ser um perfume diferente. Por ser um perfume clássico que está voltando. Mas no caso desse aqui que eu tenho outros para combinar. Eu não adquiri o hidratante. Mas em breve eu conto tudo para vocês. Sobre o splash. A linha Instance é uma queridinha. E esse cheirinho de cereja e amêndoas combinou muito. E ele ficou docinho. Ele ficou cremoso. Me lembra como se fosse uma bala macia de cereja. É muito da sensação que eu tive com esse splash. Docinho. Confortável. Aquele cheirinho docinho maravilhoso para a gente usar. Principalmente para dormir. Eu particularmente amo cheirinhos doces para poder dormir. Vocês que me acompanham aqui sabem. Então gostei demais. Tem tido um desempenho bem legal na minha pele. Mediano. Alcança o desempenho até de alguns perfumes. Ele fixou uma média de umas 4, 5 horas na minha pele. O que para um splash eu fico super satisfeita. Vocês também encontram todos esses produtos lá na loja da Ligia. Por aquele precinho especial. Eu estava na expectativa de conhecer. Conheci e ele me surpreendeu. Não é um cheiro tão diferenciado. Mas é muito gostoso. Super agradável. Como vocês podem ver. Tem muitas novidades para poder compartilhar com vocês. Em breve vamos ter várias resenhas desses lançamentos. Eu amo trazer para vocês as novidades aqui em primeira mão. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. Tudo que chegou por aqui. Como eu disse para vocês. Todos os contatos da Ligia estão na descrição do vídeo. E eu quero saber de você. Se você já conhece essas fragrâncias. Quais são as suas opiniões. Se você não conhece. O que está aí na sua lista de querências. Deixa nos comentários. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu joinha. Para não perder nenhuma novidade. Vou deixar mais vídeos perfumados para vocês assistirem. E é isso. Muito obrigada pelo carinho. Pela companhia. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.